Beleza, Aliomar! Obrigado aí! Agora nós estamos indo. Ficou isso, não? Como mais? Essa primeira aqui é sossegada demais... O cara fica todo... Todo pimpão, é... Botei pra alinhar os nêmesis. E para dentro! Eu vou botar eles de volta na sua cara. Olha nessa bici aqui no chat que na primeira vez ele morreu umas 40 vezes Morreu pouco E tú, Léo, morreu quantas na primeira? Uns 450 mil Por aí Tá na média Kelzinha retornou Salve, Kelzinha! Seja muito bem-vinda Eita, essa esquivada aí valeu ouro, viu? Cai, 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 cai Essa esquivada valeu um like Valeu a live Isso mesmo É só não deixar ele me matar agora, viu? Eu estou louco de sua maldita Eita, essa esquivada é uma solução Deixa eu ver aqui Beleza, Dico, vai lá Uhul, receba, Nemesis Fique à vontade Já foi, mal de inferno Receba, não morri nem 10 vezes, não foi? Só 11 11? Não morri 10 vezes não Morreu 11 Não morri 10 vezes não Foi suave, estou de resenha E na próxima vez Toma o maldito Desafio concluído, galera Zerado aí no modo inferno Bem-vinda Até mais tarde Uma hora e 15 minutos Bora lá Conquistar esse troféu Do modo inferno Pô, aquela esquivada ali do Do soco duplo dele Foi o Foi o O checkmate, velho Valeu, Calzinha, obrigado aí Salve, Alexandre Seja muito bem-vindo Chegou na hora boa Traje especial de comemoração Resident Evil 1 Receba Vou tirar aqui, galera Que a gente já viu esse fim aqui Um milhão de vezes Salve, traféu dominador conquistado Nota S Até mais É isso aí, galera Game platinado com sucesso Vamos ver aqui Até mais Recon City Tudo conquistado Com sucesso Mais um pra conta É, esse aqui É obrigatório Porque eu sou fã do Resident Eu vou jogar agora Eu prometi que só terminasse Antes de De onze horas Eu ia abrir a live da Da Debo Eu vou abrir Quem quiser acompanhar Sem tomar spoiler Mídia física Mídia física Eu não tenho não A primária Tá R$ 1,69 E R$ 1,90 Mas pra você O preço é diferenciado Você é parceiro Galera, agradeço aí a participação Que é o Zinho Obrigado Anderson, obrigado Alexandre chegou no final Obrigado Não esquece do like Game platinado com sucesso Obrigado aí A participação de todos E vamos agora jogar novamente A demo do Resident Evil Village Não sai da party não Cesar Mas pra você Tchau Tchau Música Música Obrigado.